Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Olha quem abriu! Olha que linda, gente! Fiquei de vigia, mas olha aqui, tive que correr e gravar o vídeo para vocês. A vaquinha, aquela vaca, veio aqui e comeu a flor. Aí eu falei, vou correr e vou gravar para as meninas, porque elas não viram. Mas está aqui, floridinha, floridinha e muito cheirosa. Aí eu vou mostrar os andamentos da fonte. Vamos lá para a fonte. Ó, está assim ainda. Hoje é que eu vou virar, porque tem que esperar uns dias, né, para o cimento curar. Aí eu dei uma molhadinha, já está sequinho, ó. Molhei, já está sequinho. Ó, mas está tudo pregadinho, ó. Está vendo? Que as pedras são muito pesadas, né? Então, tinha que esperar. Ah, e aqui eu fiz a massa fonte de cimento com areia fina, né? Aquela areia para reboco, uma bem fininha que eu tenho ali. E também argamassa. E uma areinha mais grossa. A fina, ela serviu para dar liga. A mais grossa, para sustentar, né? Então, depois eu vou postar para vocês o vídeo de como foi que eu fiz a massa, qual tipo de areia que eu usei. Mas depois eu vou virar lá. Agora ela está de boca para baixo. Depois eu vou virar de boca para cima. Vou terminar os ladinhos aqui, ó, que vai estar bem mais fácil de fazer. Está vendo? Alguns lugarzinhos aqui. Eu vou... Aquela parte ali, ó. Está vendo? Aquela parte ali. Eu vou colocar na parte de cima, né? Para correr a água. Aí, aquilo ali, eu vou furar um buraco ali para passar mangueirinha e tudo mais. Conforme eu for ajeitando, eu vou mostrando para vocês, tá? Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês. Olha aqui. Está quase, hein? Está quase. Dê uma molhadinha nelas, que elas merecem. Né? Calou aqui é demais. Então, elas merecem uma aguinha. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Meninas, olha. É... O Jová achou jogado no lixo. Acredite se quiser. Vou dar uma limpeza nela. Vou replantar ela. Olha como é que as folhinhas estão, gente. Vou dar uma lavada boa nela. Olha que judiação. Toda queimada. Toda enrugada. Nossa, é tristeza, gente. Aconteceu umas coisas dessas. Aí, ontem, ele estava... Lá no... Trabalhando, né? E uma mulher cortou um coqueiro. E esse coqueiro... Estava repleto de orquídeas. E o que a mulher fez? Jogou fora. Só que como ele trabalha mais na correria, né? Não deu tempo de pegar todas. Então, ele pegou apenas uma. Então, assim... Muito rápido. Trabalha muito rápido, correndo. E não deu tempo de tirar, de pegar, né? As outras que tinha. Então, a que deu tempo dele pegar foi essa daqui. Mas, olha aqui pra vocês verem. Que judiação. Tudo enrugada. Tudo desidratado. Essa bichinha aqui, eu acho que tinha um ano que não via água. Essas pintinhas na folha é dela mesmo. É conforme a claridade elas vão recebendo. Essa aqui é uma Oncidium. E essa daqui... Essa outra aqui... É uma Chambúrguia. Tá? O nome dela chama Chambúrguia. Aí tem que ver a flor, né? Pra saber a variação dela, né? Mas, olha aqui pra vocês verem. Que judiação. Como é que a pessoa tem coragem de jogar as coisas fora. Né? Dessa maneira. Deixar judiada desse jeito. O que é que não dá pra uma pessoa que quer? Né? Então, faça achar quem queira. Né? Mas, tá saindo uns brotinhos aqui, ó. Tô até vendo aqui. Depois, eu vou vir com a escovinha. Bem massinha. E vou escovar aqui, ó. Tá vendo? Passar a escovinha assim. Nos burgos dela pra tirar essas palhinhas. Deixar ela bem limpinha mesmo. Tá? E depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou plantadinha. E... Como eu tava falando, essa daqui é uma Chambúrguia. E essa daqui é um tipo de Oncidium. Né? Ela pinta as folhas. Né? Conforme a claridade que ela recebe. Mas é normal, tá? Não vai cortar... Olha aqui pra vocês verem. Não vai cortar as folhas da Oncidium de vocês pensando que é doença não, ó. Tá? Olha aqui. Não vai fazer igual a Fabiana fez não, tá? Uma vez não. Que cortou as folhas da Oncidium todinha pensando que era doença. Coloca desesperada. Ó, tá vendo? Tá vendo? Pintadinha, pintadinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de mais perto pra vocês. Ó. Chega até dar um charme nela, né? Dá até um charmezinho nela aí, ó. Ó, pra vocês verem. Tá vendo? Então, a hora que eu plantar, vou mostrar pra vocês também. Vou dar uma lavadinha. Vou cortar essas palhinhas que tá secas aqui, ó. Tá? A mulher, ó. Do jeito que ela tirou do vaso, a pessoa, olha. Do jeito que ela tirou do vaso, só chegou lá e amarrou. Então, ela não ia grudar nunca, ó. Né? Aí, tá saindo só uma zaizinha aqui, ó. Mas tá bom, né? Melhor isso aqui do que nada. Né? E, conforme for, ela for crescendo, eu vou mostrar pra vocês também. Tá? Tem mais essa aqui, que vai florir. Tá? Esse aqui, eu acho que é um... Um broto floral também. Tá? Olha que gracinha. Ai, peraí. Olha que gracinha, meninas. Tamanho desse broto. Olha aqui. Esse aqui também tá muito fofinho. Olha só. Essa aqui é uma... Bifrenária. Orquídea bifrenária. As meninas tava pedindo pra mim, toda vez que eu mostrar as orquídeas, eu falar o nome delas, que aí elas vão conhecer nas espécies. Então, essa aqui é uma bifrenária. Essa aqui também é uma bifrenária. Essa daqui é um oncídio, mas eu não sei qual é. Tá? É um tipo de oncídio. E essa daqui é uma... E essa daqui é uma... Não sei. Não sei qual que é essa. Eu esqueci o nome dela. Essa daqui também, ó. É uma bifrenária, ó. Só que essa aqui tem uns bobinhos amarelos, tá vendo? Aí essa daqui que eu mostrei, que vai dar flor, ela é uma catleia intermédia. Ó, tá com espata, linda. Tem quatro meses que essa planta chegou aqui pra mim. Olha aí pra você ver. Já vai me presentear, né? Só pra vocês verem. Tá vendo? E esse aqui é o certopódio. Aí essas aqui, ó. Tem as que eu replantei, ó. Que eu tenho que pendurar. Ainda vou pendurar. Esse aqui é um oncídio. Esse aqui é uma... Chuva de ouro, ó. Ainda tem que pendurar, meninas. Mas eu vou deixar neles aqui no cantinho. Até eu ter um tempinho pra poder pendurar, ó. Tá vendo? Vou furar os buraquinhos. Direitinho, bonitinho. Olha essa. Essa aqui me deu flor. É uma rosa. Mas parece que vai me dar flor de novo. Aqui, ó. Quer ver? Essa daqui é uma valkeriana, tá? Pra quem não conhece. Ó. Parece que vai me dar uma flor aqui também. Essa daqui eu não sei o nome dela. Essa orquídea, gente. Ela é tão engraçada. Eu pensei que ela ia morrer. Olha aqui os bubos dela. Não tá podre, ó. É igual a bifrenária, ó. Não tá podre, não tá mole, não tá com doença, mas tá marrom. Mas ele tá durinho, durinho. E aí, esse daqui, ó. Ele ainda fica verde e já sai o broto. Olha lá pra vocês verem que raiz. Tá vendo? Rapidinho. Engraçado, né? Essa daqui eu não sei o nome dela também. Essa daqui também, ó. Vai me dar flor. Olha lá. Já tá com os botãozinhos já, ó. Tá vendo? O bichinho deu trabalho pra dar flor, menino do céu. Demorou muito, hein? Eu tive que mudar ela de lugar pra ela poder... Pegar mais claridade. Mas ela saiu uma mudinha. E por aí vai. Essa daqui ainda tá florida. Ó. Tá vendo? Ainda tá floridinha ainda. Essa daqui é uma oncídio. Tá? Também outro tipo de oncídio. Tá? Amarelinha. Não tem perfume. Ela não é cheirosa. Então, eu termino com essa lindinha. Tá? Meninas, eu queria também falar... Acabei de lembrar. Eu queria lembrar também a vocês que ainda tem nomes na rifa, tá? Quem interessar, tá? Pode me chamar no zap. Que eu passo a foto pra vocês. Vocês escolhem o nome, tá? E eu vou fazer uma coisa com vocês. Tá? Vou fazer o seguinte. Quando eu tiver vendido 90 nomes, eu vou tirar 10 nomes, tá? E vou sortear entre as pessoas que mais compraram. Então, 5 nomes eu vou sortear entre as pessoas que mais compraram a rifa. Nomes na rifa. E 5 pessoas eu vou sortear entre os compradores também da rifa. Então, se tornam 10 nomes, né? 10 nomes. Não é de números. São nomes. Então, assim... Eu vou fazer um sorteio, tá? Vou postar aqui pra vocês. Aqui no YouTube. E também no grupo, tá? Ainda não abri a rifa. Ainda faltam muitos nomes ainda pra vender. Tá bom? E quem interessar, é só falar comigo, tá? E dentre as pessoas que comprarem os nomes na rifa, vai ter esse sorteio. Eu vou sortear. Então, será 5 nomes pras pessoas que compraram a rifa. E 5 nomes pras pessoas que compraram mais nomes na rifa. Tipo 4, 3, sabe? Então, assim... Todo mundo tem que ficar dentro, né? Então, assim... Eu resolvi fazer isso. 5 pra cada. Então, assim... Cada pessoa ganhar... Né? Se já tem... Comprou 4 nomes. Então, assim... Já... É uma outra chance de ganhar, né? E eu tô louca pra saber quem vai ganhar, gente. Eu tô ansiosa pra saber quem vai ganhar essa rifa. Tô louquinha pra saber quem vai ganhar essa rifa. Doidinha, doidinha. E assim... Aí, se vocês quiserem, é só falar comigo, tá? Então... É isso que eu queria falar pra vocês, tá? A hora que a minha fonte estiver pronta, eu vou postar aqui pra vocês. E... Um beijão pra vocês, tá? Deixa seu like. Pra você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. E ative o sininho. Um beijão pra vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.